MÚSICA Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro, e você é o que vocês estão no canal Menes.car, meus queridos, estamos com esta bela miniatura da escala 1x43, bem, mas bem diferente, ela é da, já parou essa coleção, mas ela é daquela coleção da Volkswagen Collection, né, a qual vem várias miniaturas da Volkswagen, e claro, esta bela miniatura, este carro, na verdade, não veio para o Brasil, então eu até peguei a ficha técnica dele aqui, que vem na caixinha, né, ele é um Volkswagen, a pronúncia eu nem sei direito, rapaziada, ou é Caribe ou Carabi, Carabi, sei lá, alguma coisa assim, não sei, infelizmente eu não sei mesmo a pronúncia, nunca vi esse carro na minha vida, ele é um GT da Volkswagen de 1984, bacana, né rapaziada, me perdoem aí pela minha ignorância, e acabar até talvez falando errado a pronúncia deste veículo, mas ele me lembra muito, rapaziada, eu acho que quem conhece vai concordar comigo, ele lembra o Golf, né, MK1, né, lembra muito o Golf MK1, deve ser da mesma família, na época ele tinha 85 cavalos, o motor dele de 1781, 1.8, né, vamos colocar 1.8, essa belezura, 4 cilindros, 4 marchas manual, olha só, só tinha 4 marchas, e ele foi ali fabricado, tá, pelo menos é o que tá aqui na ficha, de 1984 a 1987, nossa, foi pouco, né, 3 aninhos só, e a velocidade máxima dele, 170 km por hora, fazia 6,5 a 100 km por hora por combustível, a cada mil quilômetros, mil quilômetros não, né, aí seria muito econômico, meu Deus do céu, eu queria um desse em casa, ai, ai, bom, obrigado a todos, é, felizmente terça-feira, um recadinho rapidinho, tá, nós não tivemos vídeo, é, pois o nosso estoque do vídeo do quadro coleções acabou, bom, então você que é participado desse quadro, nunca viu, olha na playlist, tem lá, é, esse quadro coleções, a qual você, você aí atrás da telinha, pode estar mostrando a sua coleção, aí, filmando, é, no máximo 5 minutos, tá, rapaziada, e traz para nós, aqui do quadro coleções, nós já estamos com uma, com 95 vídeos, estamos chegando a centenário, aí, ó, 100 vídeos do quadro coleções, muito legal, e nos ajude a bater essa meta, aí, de 100 vídeos do quadro coleções de miniatura, ah, e não é só miniatura, tá, rapaziada, você pode mostrar seu carro, também, não é que nós vamos estar incluindo aí nesse quadro, contando a história um pouquinho do seu carro, o Carlos Maurício já mostrou o carro dele várias vezes, o Eric também já mostrou o Escortão dele, contando um pouco da história do Escort, é bem legal, galera, né, a gente saber aí dos carros que vocês têm, a coleção de miniatura, é só filmar com o celular deitado, tá, ó, filma assim, deitado, som audível, lugar bem iluminado, e manda para nós aí nas nossas redes sociais, que sempre está aí abaixo, ó, na descrição do vídeo, tá, manda aí para nós, que nós postaremos o seu vídeo, será muito legal, e vai ficar eternizado aqui no canal, né, vai ficar para sempre o seu vídeo, o dia que você quiser mostrar para um amigo, ah, eu tenho coleção de miniatura, ah, tá lá no canal, deixa eu te mostrar aqui, dá para você... Enfim, tem uma base aí, um videozinho aí guardado no canal Minds.car, um canal legal aí, a qual nós estamos aqui mostrando miniaturas e carros. Acho que é isso, galera, é, vamos ter mais outros vídeos legais aí, encontros de carros, e bastante coisa legal para vir para o canal. Então, bora lá ver essa belezura aqui, ó, essa belezura em detalhes com vocês! Olha só como que ele é, mas lembra demais o... O Golf MK1, né, olha lá, GT, é GT ou GT? Agora até, deixa eu pegar aqui, ó, é um GT, né, GT não, um GT aí, seria com injeção, né, é um GT. Olha lá, ó, Volkswagen Collection, Bonitinho, né, ó, uma luz aqui de guia na lateral. Olha os pneus, que legal, além de ser vazado e lembrar muito do pneu do Voyage, né? Quem concorda aí, lembra muito do pneu do Voyage. E tem essa escrita no pneu, olha só que bacana. Legal, né, é de borracha, tá, galera? E todos eles giram, não abrem as portas, deixa eu tirar aqui do zoom, olha que bacana, ó, escrito GT. É uma miniatura bonita, mas eu, eu talvez não ficaria com ela no meu coração, talvez faria alguma troca, alguma coisa assim, se aparecer, se aparecer algo legal que me interesse. Olha o que legal a frente dela. Lembra de um golzinho, né? Nessa época os carros eram muito parecidos aqui, um... Tipo, como se fosse um... Como eu posso colocar? Um spoiler, né, alguma coisa assim. Bem bacana. Bonitinha a miniatura, né? Capôzinho de gol. Lembra também um Fiat 147, né? Sei lá, essa parte aqui, piquei... Essa parte aqui, né, ó, não lembro, ó. Essa caída aqui. Né? Bem pequenininho. Onde era o tanque de combustível. Aí vem esse friso preto aqui, acompanhando a porta, né, dando destaque. Uma proteção aqui no paralamo. É jeitosinho o garoto, hein? É jeitosinho. Olha lá por dentro. Os bancos, né? Ele sabe se é tecido ou se é couro. Mas, provavelmente, deveria ser tecido na época, né? Ah, não vai dar pra pegar lá. Não dá pra ver muito bem por dentro, né? Infelizmente. Vem com um retrovisor só, né? Olha os bancos, tecido claro e preto, né? Pra dois lugares. Que é bem pequenininho. É, praticamente... Fica pra quatro pessoas aí. É bonitinho, né, rapaziada? É uma miniatura bonitinha. Aqui, por baixo dela. 1x43, ó. É isso aí, rapaziada. Um vídeo rapidinho pra vocês. Essa bela miniatura aqui, já... Tem um bom tempo que eu tenho ela. Nunca trouxe pro canal. Falei, ah, vou fazer um vídeo dela hoje. É isso aí, galera. Galera. Nossa, tô embaralhando aqui. Abração, fico com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. 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 Fui.